Olá pessoal, hoje trago mais um vídeo sobre as minhas prateleiras e hoje vou mostrar-vos alguns dos clássicos que tenho nas prateleiras. Eu acho que os clássicos são muito importantes de ler. Existem alguns cá em casa que eram dos meus pais, alguns deles estão nas minhas prateleiras, outros estão nas prateleiras deles, mas há alguns que não existiam cá em casa e que eu gostava de ter e por isso mesmo tenho estado a colecionar vários, apesar de, acho que na maioria deles ainda não os partilhá-los, também vai ser uma maneira de incentivar a... Mafalda, tens estes livros para ler, está na altura dos ler-as, vamos a isso? E vamos começar por esta prateleira de clássicos. Esta prateleira de clássicos tem uma mistura muito grande de género. Vou começar por A Volta ao Mundo em 80 Dias, nestas edições da Penguin Fantásticas, Great Expectations, do Charles Dickens, The Old Curiosity Shop, do Charles Dickens, Moby Dick, do Herman Melville, Notre Dame de Paris, Vitor Hugo, e La Miserrable, do Vitor Hugo. Depois tenho dois livros que vou demorar imenso tempo a ler. A Divina Comédia, as três partes. Inferno, Purgatório e Paraíso. O Paradise Lost, do Paraíso Perdido, do John Milton. São dois... são dois livros muito densos, mas eu acho que são clássicos interessantes. Depois tenho o The Cameron, do Giovanni Boccaccio, e tenho Be Will, Memórias de Adriano, da Marguerite Yursenar, Orlando Furioso, do Ludvico Ariosto, que é um poema épico, The Neverending Story, do Michael End, Wind in the Willows, do Kenneth Graham, Kappa lindíssima, a história é fantástica, eu ainda não li a versão do livro, mas conheço de quando era miúda, porque havia um... não sei se era filme, se era série, sei que existem os dois, portanto não sei qual é que eles podavam na televisão, e eu via, e era uma das coisas que eu anualmente via e adorava. Peter Pan in Kensington Gardens, and Peter Pan and Wendy, do J.M. Berry, eu escolhi esta edição porque tem as ilustrações, a capa tem as ilustrações de um dos meus ilustradores preferidos, que é o Arthur Rackman, The Wizard of Oz, Coraline, do Neil Gaiman, podem ser considerados um clássico, mas eu acho que faz sentido ele estar aqui ao pé destes clássicos infantis ou juvenis, The Grapes of Wrath, John Steinbeck, e The Short Novels, de Steinbeck, The Journey to the Center of the Earth, Jules Verne, histórias assim mesmo, de Rudyard Kipling, Anne of Green Gables, by L.M. Montgomery, A Perla, de Steinbeck, A Perla, de Steinbeck, Alice do Outro Lado do Espelho, de Lewis Carroll, e Alice no País das Maravilhas, O Nostal, do Sr. Scrooge, e Os Sinos do Ano Novo, de Charles Dickens, os outros livros, não são, são livros antigos, não posso dizer que sejam considerados clássicos, mas eu vou mostrá-los de qualquer maneira, Contos da Selva, do Horácio Quiroga, Trude, Histórias dos Mares do Norte, Vol. 2, de Jonas Lee, Histórias dos Mares do Norte, Vol. 1, Contos Completos, Vol. 1, Histórias Recontadas, de Nathaniel Hawthorne, Coração Duplo, Vol. 1, e Vol. 2, de Marcel Schwab. Romances. Femme Fatale, de Guy de Maupassant, Gone with the Wind, de Margaret Mitchell, With Ring Height, de Emily Bronte, Tess of the Ubervilles, de Thomas Hardy, Ana Carnina, de Tolstoy, Emma, de Jane Austen, North Anger Abbey, Jane Austen, Mansfield Park, Persuasion, de Jane Austen, North and South, os livros hoje querem desmaiar, North and South, de Elizabeth Gaskell, Passos Feridos, de Colin McCullough, Algumas peças de teatro, de Shakespeare, Hamlet, Murchado Ado About Nothing, e A Midsummer's Night Dream, Ainda de Shakespeare, os senetos, traduzidos por Vasco Graça Moura. E esta é uma versão em que temos de um lado em inglês, e do outro lado a tradução para português. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, eu comecei a ler há muitos anos atrás e nunca passei daqui. O Nome da Rosa, do Humberto Eco, fantástico, tanto o livro como o filme. Doutor Givago, isto é uma coleção que saiu com o público. Isto também saiu com uma revista ou com um jornal, já não me recordo. Sputinho do meu amor, do Harakumi Murakami, O Padrinho, do Mário Puzo, vale a pena, os filmes, o livro, se ainda não ver os filmes, o que é que estão à espera. O Pêndulo do Foucault, de Humberto Eco, A Fogueira das Baidades, Tom Moules, Crónicas e uma Morte Anunciada, Gabriel Garcia Marques, O Cardeiro do Pablo Naruda, António Scarmetta, Como Água para o Chocolate, Laura Squivor, O Amante, da Marguerite Diorat. Outra peça de teatro, The Phantom of the Opera, do Gaston Larroux, Romã e Julieta, Sensibilidade e Bom Senso, de Jane Austen, e Orgulho e Preconceito, O Perfume, de Patrick Susskind, Memórias de uma Geixa, de Arthur Golden. Esta é a protelera em que eu digo que, em que junto os existencialistas, ou no geral livros, que me vão fazer pensar, excepto alguns lá ao fundo, que não fazem parte dessa categoria. Este que estava fora, porque eu estive a tirar umas fotos, How to Be a Woman, da Caitlin Moran, aquele momento em que eu descobri que comprei um segundo livro outra vez. Lembram-se de há bocado? Pois. Tenho dois exemplares. Fantástico. Flannery O'Connor, Complete Stories, são uma série de contos, sobre a América Profunda, Animal Farm, do George Orwell. Ao menos não tenho a versão portuguesa, como que é o título, que é o maior spoiler de sempre? A Clockwork Orange. Fight Club, A Valsa do Adeus, do Melan Kondera, A Insustentável Leveza do Ser, o livro do riso do esquecimento, do Melan Kondera. The Yellow Book, The Yellow Book foi uma revista, no início do século XX, que foi proibida no Reino Unido. Utopia, de Thomas More, Recordações da Casa dos Mortos, de Dostoevsky, Antembrofose, de Kafka, 1984, de George Orwell, Angústia para o Jantar, de Luis Taumonteiro, Middlesex, de Jeffrey Eugenides, I Know Why the Cage Bird Sings, de Maya Angelou, Mulheres, de Charles Bukowski, Casas Assombradas, de Lynn Tillman, A Sangue Frio, de Truman Capote, The Suffragette, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, Vários Contos, de Nicolai Gogol, O Nariz, O Capote, Diário de um Louco, Avenida Nevsky, O Retrato, Pequenas Grandes Infámias, de Panos Carnézis, O Chalé da Memória, Tony Jew, André Breton, Nadja, What, de Samuel Beckett, Cida Harta, de Herman Hess, Desgraça, de J.M. Coates, As Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides, A Princesa, de D.H. Lawrence, O Homem Quis Ser Rei, de Rudyard Kipling, Uma Rapariga Simples, de Arthur Miller, O Apelo da Selva, de Jack London, A Morte em Veneza, de Thomas Mann, Todos os Fogos, O Fogo, Julio Cortazar, O Cair da Noite, de Isaac Asimov, Cândido ou Otimismo, de Voltaire, O Zério Infinito, de Arthur Kostler, Nevermore, de Marie Redonet, As Novas Bacantes, de Catherine Cremant, É porque eu digo, porque os livros só querem desmaiar, Gregorias, de Ramon Gomez de la Cerna, É muito gira este livro, são pequenos ditos, cheios de piada. A Tarde do Senhor Andesmas, da Marc Riturá, Manual de Prestidigitação, do Mário Cesarini, O Dia Cinzento, Antologia, de Mário Dionísio, Discurso sobre o Filho da Puta, do Alberto Pimenta, e de clássicos é tudo. Estes depois são alguns que eu já mostrei no vídeo de thrillers, Livros Detetivos. Como veem, tenho vários clássicos. Cá em casa ainda há mais, mas estes são os que eu tenho nas minhas estantes e aqueles que eu deveria andar a ler, mas em vez disso estou a ler livros mais fáceis de ler. Tenho muitos em inglês, é verdade. Tenho descoberto que tenho alguma facilidade em lê-los em inglês em vez de os ler em português. Não sei se tem a ver com as traduzões, não sei se é porque ando a ler coisas a mais em inglês, não vos sei explicar. Já leram alguns destes livros, digam-me por onde é que eu devo começar e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.